A praça é do povo, como o céu é do condor. Já dizia o poeta dos escravos lutadores. Se arrumarmos as coisas, eu consigo receber mais verbas para escolas. Verbas. Verbas que seus amigos vão roubar. Verbas. A caridade apenas adia. Agrava mais a miséria. É muito fácil o raciocínio frio quando a gente está por cima. Um líder precisa de força moral. Prendo Moreira. Talvez você tenha razão. Mas dessa forma é impossível. E qual é a sua forma? Vamos, diga. Qual é a sua forma? Esperar. Pra ajudar. E agora? O que vai fazer? Repressão policial.